Eu estou aqui com o Daniel da Datora Telecom. Daniel, o que é exatamente a Datora? A Datora começou há 18 anos atrás como um atacadista de telecomunicações e sempre fazendo operações que a gente chama de white label, ou seja, habilitando empresas como os provedores de internet associados à Abranet a fazerem novos serviços. Entre os serviços que a gente tem para oferecer para essas empresas tem o soft switch para eles poderem vender voz sobre IP e agora mais recentemente a gente obteve licença da Anatel para completar a licença de STFC que a gente já tinha para poder fazer serviço de telefone tradicional agora também celular, então dá para a gente criar operações de celular com a marca do provedor de internet para ele vender no mercado, que ele atua regional, segmentado, bem focado no mercado alvo dele, no público alvo dele. E é a primeira vez que a Datora participa desse evento da Abranet? Desse evento é a primeira vez como expositor, mas a gente já acompanha a Abranet há um bom tempo a gente sempre entendeu a Abranet como um facilitador para que os provedores de internet do país inteiro conhecessem soluções novas que pudessem implantar em suas redes e adicionar serviços. Então por isso que a gente resolveu se juntar a esse evento da Abranet. A parceria com a Abranet então é sinônimo de bons negócios? Com certeza absoluta, a gente tem certeza que sim, já algumas coisas mesmo sem participar do evento tem acontecido e tem sido positiva, eu acho que com o evento só vem a fortalecer e criar um caminho mais estruturado para isso. E você acha o serviço da Abranet no país? O que? Qual é a sua visão? Você quer que eu fale mal da Abranet? Eu falo mal da Abranet. Não, eu acho que é um serviço que não tem equivalente em outros países porque associações em outros países brigam por coisas diferentes e a Abranet está totalmente focada em proteger os provedores de internet e em possibilidades de fazer esses provedores crescerem. Eu acho que a grande vantagem que tem a Abranet é essa postura de tentar adicionar novos negócios aos provedores e consequentemente fortalecer eles. Isso eu acho que é o caminho central. Eu acho que a Abranet, se eu puder dar um conselho, não é quem sou eu, mas puder dar um conselho, é seguir esse caminho porque eu acho que o provedor de internet vai ter muito mais sustentabilidade se ele estiver avançando nessa direção de ter novos serviços e tendo um portfólio de serviços cada vez maior. E o que você achou da estrutura, do evento, da organização? Não, está tudo ótimo. Acho que daqui a pouco vai precisar de um espaço maior porque a gente está vendo que tem bastante gente presente, mas está tudo 100%. Você tem alguma dica para o internauta que está assistindo? Que o internauta procure empresas certificadas, homologadas, dentro das suas áreas para atuar. Então, se ele vai procurar um provedor de internet, procura uma empresa licenciada, procura uma empresa que está associada à Abranet, verifica. Por quê? Porque parece bobagem, mas se você estiver com uma empresa não certificada, não credenciada, você pode ter problemas que você nem imagina. A questão de sigilo, a gente viu agora mesmo os casos que estão acontecendo com uma atriz no Rio de Janeiro. Isso advenho que? De empresas sem profissionalismo. Só uma certificação, só uma associação pode garantir muitas vezes a qualificação. Mesma coisa no nosso mercado de telefonia. Hoje tem 20 mil oportunidades diferentes na internet, mas essas oportunidades muitas vezes não são licenciadas pela Anatel, então não existe nenhum controle com relação ao sigilo, com relação à qualidade, com relação ao atendimento. Porque o problema, a gente sabe, a gente está cada vez mais com o celular na mão, com o equipamento técnico, eles vão acontecer. O importante é como as empresas lidam com esses problemas. Então, eu acho que é bastante importante essa verificação da associação, da certificação, da homologação e da licença dos fornecedores que você vai encontrar para a internet, para a telefonia. Passa a maneira como a gente pode entrar em contato com vocês, precisando dos seus serviços? A gente criou um e-mail só para esse evento, então vocês podem mandar um e-mail para abranet, arroba datorah.net e o pessoal vai estar à disposição para atender vocês. Vocês podem ligar no 3164-8100 em São Paulo, código de área 11, e o pessoal também vai estar à disposição de vocês. Obrigado, então, Daniel. Obrigado. Tchau, tchau.